A primeira FESPTEC, Feira de Empresas da Incubadora Tecnológica da FEVALLE, aconteceu nesta quarta e quinta-feira aqui no Campus 2 da Universidade. A feira, que contou com 14 empresas incubadas, visou aumentar o número de vendas e de visibilidade dos projetos. A ideia da feira já é de divulgação, de propiciar novos negócios. Então, para os expositores, é uma oportunidade de mostrar, tanto para a comunidade acadêmica, quanto para a comunidade regional, o quanto a incubadora pode fortalecer estes empreendimentos. Eu espero dar mais visibilidade à empresa. Nós estamos incubados, já estamos no final da incubação, e nós temos já produtos, linhas de produtos no mercado. Na feira, também foi ressaltado a importância de ser uma empresa incubada. Nós temos aqui dentro o know-how da FEVALLE, e o da própria incubadora, que cresceu muito. A oportunidade principal é essa, é ter já uma grande marca, dando um empurrãozinho para essas empresas que estão nascendo aqui dentro da incubadora.